De você, mas de você, quando você se faz, doi no coração, de quem sou eu sonho de mais, Se eu puder se entender, o que dizer, quando os seus olhos, Se eu puder se entender, o que dizer, quando você se faz, doi no coração, de quem sou eu sonho de mais, Se eu puder se entender, o que dizer, quando você se faz, doi no coração, de quem sou eu sonho de mais, Se eu puder se entender, o que dizer, quando você se faz, doi no coração, de quem sou eu sonho de mais, Mas que só em teus braços, amor, eu ia ser, doi no coração, de quem sou eu sonho de mais, Amém. 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 Amém.